Olha aí pessoal, notícia boa, trago aqui hoje pra vocês sobre o Banricard Devolve. Atenção, vocês beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cade Único, tem pagamentos aí no valor de R$100,00, um pagamento extra pra vocês beneficiários. Então, conforme vocês estão vendo aqui, o saldo pra esse beneficiário será depositado dia 18 de abril, tá gente? Então, quem está inscrito no Cade Único e recebe o Bolsa Família, tem direito aqui a esse Banricard Devolve. Eu vou explicar aqui pra vocês quem vai poder receber esse benefício, quem tem direito. Antes, eu já peço pra que você curta esse vídeo, nos siga aqui na plataforma e deixe o seu comentário também, que é muito importante. Então, gente, esse Banricard, né, ele é um valor de R$100,00 que é pago a cada três meses para o beneficiário do Bolsa Família, ele é inscrito no Cade Único, especificamente que moram no Rio Grande do Sul. Então, esses beneficiários podem conferir aqui já no aplicativo a próxima recarga, o próximo pagamento, que será dia 18 de abril pra esse beneficiário. Tem beneficiários que já vão começar amanhã, dia 14, porque segue o mesmo calendário do Bolsa Família, tá gente? Então, notícia boa aqui pra muitos beneficiários, está aqui depositado o valor de R$100,00 aí pra vocês do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, é isso, gente. Nos siga aqui na plataforma, deixa o seu comentário e compartilha essa informação.